Fala galera! Tô com o Nau do canal, o original, que olhar é esse Nau do canal? De gavião! Eita, olhar de gavião! Ai, esse olhar de cachorro apaixonado, mano de gavião! 30 mil metros de altura, eu enxergo a mulher que é igual! Eita, por falar desse olhar de gavião que você vê as mulheres à distância, galera, fique ligado aí que vem uma música nova aí, homenagem ao Nau do canal, hein? Ó, vou largar uma palhinha aqui, mais de 5 mil mulheres ele já pegou, na arte da conquista, Nau é professor, mas nessa de garanhão, teve um belo dia, que Nau pegou o João achando que era a Maria, eu já fiz essa resinha aí! Não, aí não posso nem dizer que é mentira, porque... E foi verdade! Ela tá cheia de fuxiqueira! Uma música baseada em uma história real de Nau do canal, e virou música, virou a rocha, e Irã Santana vai cantar, que ele disse que vai cantar, eu passei pra ele, ele viu a resinha, gostou, e vai cantar, e vai virar a rocha! Com aquela voz de mel! Ah, você já ia se derreter, eu tô dizendo que você quebra a canela, quem quebra é você! Quem quebra é você! É você! Ó, e outra coisa, Nau do canal, estamos nas Olimpíadas, e você bateu um recorde! De quê? 20 dias sem a malvada, meu irmão! Ah, 20 dias sem a malvada! Ganhei a medalha de ouro! Medalha de ouro pra você, Nau do canal! E hoje, pra mostrar que você é um cara retado, tá no boteco, e nem água você vai beber! Água, eu vi que água é vida! Água é vida! Ó, não vai beber água, mas se você quiser um pirulitinho, eu te dou pra você chupar! Quem gosta de chupar pirulito é você! Você gosta! É você! Você gosta! Calma! Continuindo uma boa! Ó, vamos lá! Calma, velho! Um pirulitinho pra você chupar, não quer não? Ih, meu irmão! Ô, meu irmão! Um geladinho, um geladinho você chupa! Eu não tô a fim de chupar nada, não! Ah! Mas o dia que você quiser chupar, eu te doido, tá? Eu te entendi! Ah! Pô, fechei, fechei! Vamos lá! Galera, hoje é dia do abraço, Nau do canal! Bateu o recorde nas Olimpíadas! Tá de parabéns! A medalha de ouro pra ele! E agora, ele veio dar essa moral pra gente! E a clara melhorou! Melhorou desse problema estomacal! E veio dar essa moral pra gente aqui! Um abraço pra vocês! Agora! É, agora! E outra, você que quer um abraço, chega lá em Elói Comercial e peça, porque por aqui é mais complicado, é muita gente, e eu me perco, mas lá no Instagram, Elói Comercial, seu abraço é garantido! Vamos lá! Seu abraço vai normal! Ah, e você vai receber! Vai receber meu abraço! Chama! O abraço agora é pra Igor, de Serrinha, Bahia! Igor, de Serrinha, Bahia! Chama! Um beijo e um abraço no canal! E toda a galera de Serrinha! Que é claro e oró! Claro! Claro! O outro abraço vai pra Pedro Henrique, de Poções, Bahia! Pedro Henrique, de Poções, Bahia! Um beijo e um abraço no canal, o original! E o Gaiatinho, ele disse que gostou do vídeo do aniversário da minha sobrinha Rejane! Se oferecendo pra minha sobrinha que Gaiatinho! Que é claro e oró! Gostou! É! Eu gosto é assim! Eu também! É mostradinho! Claro! Será que ele tá aprendendo com você? Não, não, não! Gaiatinho, rapaz! Olha! Ó, o próximo abraço é pra um casal! Gaiatinho! Gaiatinho e Beto, de Aracaju! Gaiatinho e Beto, de Aracaju! Nem é tarde, nem é manhã! É dia! É dia! Mas não é o dia? Guilherme Dias! Aí Guilherme Dias, um beijo no canal! Mate o homem, mas não troque o nome, rapaz! Guilherme Dias, um beijo, meu querido! E cara, pô, Coruripe, Alagoa! Mas Coruripe, Alagoa, pra você... Rapaz! Não tropeçou na língua, não! Geralmente quem tropeça na língua é você e agora é o Bruno! O próximo abraço é pra Gé Almeida e o marido Deco! Gé Almeida? Gé! Pra você não atrapalhar, Gé é uma mulher e Deco é o marido! Gé Almeida e Deco! E Deco! Dequinho! Dequinho não! Dequinho não! Um beijo no canal original! E o filho, Diego, que mora em Alto do Cotos, aqui em Salvador! Ave Maria, Diego de Alto do Cotos, aqui em Alto do Cotos, faz em Vista Alegre! E isso! Um beijo pra todos de vocês aí! É! Refrisando, Gé Almeida, Deco e o filho, Diego! E toda a galera! Toda a galera! De Vista Alegre! De Cotos, da Suburbana! De Cotos, da Suburbana! Ave Maria! Parife! Óbis do Cotos! É tudo... Peri, peri! É! É! Chama! É verdade! Ó, o próximo abraço, Nau, é pra Eduardo de Imperatriz Maranhão! Eduardo Imperatriz! Charada o seu filho, ele, ó! Maranhão, é! Charada o seu filho, Eduardo! Galera, Nau, tem um filho chamado Eduardo! Um beijo e um abraço, Nau, do canal original! Óbis, amor! Eita! Ó, John Henrique, o próximo abraço! John Henrique! John Henrique! De Ibicaraí, Bahia! Iricaraí, Bahia! É, e o Baiano, o Baiano dessa vez, tá ganhando pro... Não, eu tô gostando, tô amando! Pros carioca, geralmente, nossos abraços, galera! É, é, é! É mais gente do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais que pede abraço! É, é! A galera de Salvador ficam pra trás! E hoje, a galera em Salvador, tá sendo a campeã da Bahia! Bahia! É Bahia! Que te meteu, Nau! Bahia, Vitória! Eu amo esse olhar, velho! Se olhar assim pra mim, sei lá, velho! Fico meio... Sei lá, balançado! Ih, você tá fechando os dentes, Alói Pereira! Fechando os dentes! Ah, meu pai! Eu te amarrão de mesmo, rapaz? Ah, sim! Você tá com o seu daí, mesmo? Eu sou o seu daí! Eu tava em conta, não foi... Meu Deus do céu! Oh, eu tava de Imperatriz, de Maranhão! John Henrique! Agora sim, Leandro Lola! Aí tá, porra aí! Aqui não vai dar nome, não, rapaz! É sério mesmo! Não, não! Olha lá! Leandro! Leandro Lola! Ah, Lola! Leandro! Se não é meu! Olá! Leandro Lola! Ah, Lola! Um beijo, dá no canal original, meu querido! Ele é de São Paulo, capital! Olha! Paulista da rara! Um abraço pra você, Lola! 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 Matéria! Batera! Pantera? Batera, rapaz! Ah, Pantera! Não é pandeiro, não é timbal, não é tamborim, é batera! Batera! Isso! De onde? Itabuna Bahia, galera de Itabuna, matando presença! Um beijo e um abraço no canal pra todos e você de Itabuna! Chama! O próximo abraço é pra Matheus Fidele, que fez um trechinho de uma música pra você! Eu vou largar aqui, não sei se tá no ritmo... O nome dele, rapaz? Matheus Fidele! Ah, Matheus Fidele! Fidele não, rapaz! Fidele! Ah, Fidele! Pô, como é que o nome... Matheus Fidele! Um beijo, galera, no canal original! Ele é de Serquilho, São Paulo! Opa, aí, Paulo! É o interior de São Paulo! Paulo, ele tá blocando o oi! Parabéns! Ó a música que mandou pra você aqui, ó! Não é um cara sorriso! Não é um cara legal! Ele sempre fica aflito! Sentado em cima do... Não é um cara sorriso! Não é um cara legal! Ele sempre fica aflito! Sentado em cima do... Complete? Eu não gostei, não! Foi legal! Eu não gostei! Não gostou por quê? Eu não gostei, não! Não? Papai, que coisa linda! Eu não gostei! Não é um cara sorriso! Ah, aí, ó! Eu sorriso, gostei! Não! É um cara legal! Sou! Ele sempre fica aflito! Não, não, não! Não fico nada! Sentado em cima! Não, não fico nada! Não, não! Não sento nada! Não fica nada! Não, não! Posso falar o que é em cima do que? Eu não quero... Eu não quero que... Fiquei pra parar! Eu não quero nem mais conversa! Eu não quero que nem mais conversa! Eu não quero que seja de um dente! É pra negócio de ririnho, caralho! Valeu! Negócio de ririnho! Eu gostei! Aqui dá um rec bom! Vai ser um complemento aqui! Esqueça! Esqueça isso aí! Pedir pra parar! Parou mesmo! Parou mesmo! Galera, o que que vocês gostaram dessa música? Eu gostei, viu? Ai! Ó, o próximo abraço! Calma, rapaz! Não gostou não, velho? Não! Eu gostei, velho! Posso repetir a letra da música? Foi! Poxa, poxa, poxa aí, velho! Só um pedacinho só! Não! Me fericom! Só um pedacinho? Não, 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 não! Já fui! Ó, o abraço agora pra um casal também! Samir e a esposa Alcinei! Samir e a esposa Alcinei! É, e a filhinha dele, Rebeca! Rebequinha! Rebequinha vinha, menem! Um beijo e um abraço no canal! Pra vocês! Pra vocês! Essa família é linda e maravilhosa! E o próximo abraço... Que Deus abençoe vocês! Chama! O próximo abraço, ou não, é pra Sidney Lopes! Sidney Lopes? Da onde? Da cidade de própria, Sergipe Ave Maria, cidade de própria, Sergipe Ah, você está com uma dicção, rapaz Um beijo, um abraço do canal Pra todo você, Sergipano Ô, Nau, você está com uma dicção Fenomenal Criaclare, eu sou o Nau do canal Fala aí, tapibaquígrafo Tapibaquígrafo Fala aí, o original não desoriginaliza O original não desoriginaliza Aê Tapibaquígrafo Tapibaquígrafo O pato de padre Pedro é preto O pato de padre Pedro é preto Aê Fala aí, o pato de padre Pedro é preto Fala aí, o pato de padre Pedro é preto De novo Calma, gente Calma, ele está brincando Trava a língua Trava a língua Calma Ó O abraço agora é pra Michele E Juliano Que é o filho dela de seis meses Michele e Juliano Ô, bebê Vai lá Ó, ela disse Que ele fica calminho Quando fica vendo a resenha da gente Ela fica mais calma Quando ele vê minha cara Minha foto Ele disse que você acaba de dar risada Quando eu meio dentro de sua cara Quando eu faço Eu não vou mentir que ele não gosta Não é que eu bota de minha cara Aí ele vai Deixa eu botar pra bebê Não, pro bebê Não, pro bebê Não, não bota o bebê no meio Não, não bota o bebê Pro bebê É sério Eu não gosto não Ó, um abraço Um abraço pra Sergipe de novo O Willis De Sergipe O Willis De Sergipe O Willis de Sergipe O Sergipão Tá blocando o colete Chama Ô Júnior Eu vou comer seu bolo Criacrário e oró É vatapá É caruru Ô Júnior Eu vou comer o seu bolo É carnaval É micareta Ô Júnior Eu vou comer Seu bolo Chama E o abraço agora não É para Luiz Henrique Da cidade De Meriti São João do Meriti João Henrique De São João do Meriti Não, Luiz Henrique Ah, Luiz Henrique De São João do Meriti Bota a cara pra parede E o caneco pra mim Pra você beber Pra os outros não trocar Caneco É o caneco É o caneco E para finalizar Um abraço agora É para Robson Do bairro De Mirante De Peri Peri Aqui em São João Ah, mas meu vizinho Robson De Mirante De Peri Peri Um beijo E um abraço De Nalu Camar O original E obrigado por essa moral Para todos vocês aí De açúcar urbana Valeu Para a galera Solteropolitana Para a galera da Bahia Para a galera do Rio de Janeiro São Paulo Minas Gerais Do Acre Para a Lagoa A galera de Santa Catarina Um abraço para o Brasil Um abraço para o planeta Terra Um abraço para o universo Um abraço para todas as dimensões Eita Eita E um abraço para você Do canal Que bateu o recorde Nas Olimpíadas E esse bebê Olha quem chegou aqui Na Copa Olha quem chegou Companheiro aqui Fugindo de casa Olha para aqui Galera quem chegou aqui Pé de pano Pé de pano Velho e fiel Companheiro Valeu galera Com a presença de pé de pano Um pezinho Tá de boa aqui Tá de boa aqui Viu pai Tchau 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 Valeu galera Fica com Deus Um abraço Tchau 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 Tchau